O que é que está por cima, Raquel? O espaço todo está fechado. Essa luta também tem que escrever quem vai ganhar, não tem que ver se eu vou ganhar, não tem que ver se eles vão ver depois. A próxima é, depois as Raquel, é Antônia, Camila e Priscila. Você não estava jogando com a lourinha que vocês estavam sem o que fazer lá nos chamadores? Não, você já almoçou, né? Não, você já almoçou, não tem que ver se ele não vai. Não andou nem Priscila. Antônio, Priscila, sim. Você tem que refiro, é rápido, é só deixar de moda. Já, prova, em chaleiro. Já, prova, em chaleiro. Como que tem ali, é vídeo? Aqui é o que você fala, Raquel. Vai ter espaço aí, ó. Ela quer fazer a mesma coisa que fez ontem. Troca o favor, Tapa, por favor. A Tapa ainda não foi almoçar, a menina estava falando no vovô. Tá? Por favor. Acerta. Deve toda a vida de troca. Vai, Raquel. Existe no pé dela e depois sobe. Volta o pé, volta o pé que está tendo, Raquel. Começa no pé, Raquel. Vai, vai, vai. Vai, vai. Existe no pé dela, Raquel. Vota o pé do joelho dela. Está todo joelho dela. Vota o pé do joelho dela, Raquel. Joga, padrinho. Só com tantas fotos, Raquel. Não, 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 não. O que é isso? Quando a gente faz agressão por ela Tem que jogar dois nela Raquel 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 Raquel Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.